A Expo Inter é a vitrine do agronegócio, uma marca, um legado do Rio Grande do Sul. A exposição é reconhecida internacionalmente. Na Expo Inter, o campo e a cidade se encontram. O lançamento da 40ª edição foi realizado em um palco especial, o palco do Teatro São Pedro. O evento contou com a presença de autoridades, representantes de entidades, parceiras e estudantes. Atrações marcaram o lançamento. Entre elas, o guri de Uruguaiana. Nomes renomados da música tradicionalista. Expo Inter E a apresentação da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro. O governador José Ivo Sartori ressaltou a importância da Expo Inter para a economia do Estado. A Expo Inter, ela tem que ser uma motivação para esta caminhada de travessia, de produzir novos resultados. E é uma clara demonstração da pujança, da superação e do potencial do setor primário aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Hoje, o agro, a produção, ela representa a sustentação de toda a economia do Rio Grande do Sul e do nosso país. O secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Hernani Polo, falou sobre a programação da Expo Inter e a expectativa de negócios. Está todo preparado, a expectativa sempre é positiva pelo histórico, pela trajetória da Expo Inter e desejamos aí, vamos trabalhar para que tenhamos aí mais uma grande feira a exemplo dos anos anteriores. A feira ocorre de 26 de agosto a 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Legenda Adriana Zanotto